Maria Oh, noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Baianá, Baianá Baianá, Baianá, Baianá Povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou cantar nessa Baiana, essa magia Eu vou cantar com muita alegria Vou cantar nessa Baiana, essa magia Baianá, Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa Baiana da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa Baiana da Maria 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 Oh, Lord 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 E aí